Rapaziada, usando o cupom TRIBONEIRA, você tem 1 dólar de bônus sem precisar depositar nada no site do CSGOVBATCH, então acesse o primeiro link da descrição, usa o cupom TRIBONEIRA e ganha esse dólar pra tu ganhar muito dinheiro lá, tamo junto. Olha, comunicação profissional. Olha o PlayMath mano, olha o PlayMath doidão né, bateu o pré-treino né, bateu o pré-treino né, caramba cara, é, tá aí, tá aí velho, que beleza.